Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão do Mercado Livre em parceria com a Visa, Itaú, Unibanco lançam então o cartão Mercado Livre Internacional sem anuidade. A assessoria de imprensa me mandou a nota, vamos a ela então. Na íntegra saber tudo sobre o cartão. Já temos o vídeo 1 lançado aí onde eu mostro taxas, tarifas e tudo mais. O vídeo que nós lançamos primeiro está aí para vocês assistirem e para vocês degustarem este vídeo. Agora o vídeo que a assessoria de imprensa mandou para nós. Visa, Mercado Livre e Itaú, Unibanco lançam cartão de crédito Visa Internacional sem anuidade e com cashback. Cartão Mercado Livre emitido pela Itaú Car e com benefícios Visa Gold devolve 10% do valor das compras feitas nas lojas oficiais da plataforma. São Paulo, dia 27 de junho de 2019. O Mercado Livre, companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, a Visa e o Itaú Unibanco anunciaram o lançamento do cartão de crédito internacional sem anuidade e com cashback, recurso com o qual o cliente pode ter de volta como crédito na fatura até 10% do valor das compras feitas nas 970 lojas oficiais da plataforma mercadolivre.com.br. O cartão Mercado Livre, porém, não está restrito a esse ambiente. Ele pode ser utilizado em qualquer loja da internet ou do mundo físico, no Brasil ou no mundo. Ele é o primeiro do banco que dispõe de tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, que é a tecnologia contactless. Nas compras feitas no Mercado Livre, com o cartão, o cliente poderá efetuar o pagamento em até 15 vezes sem juros e obter benefícios pelo programa do Mercado Pontos. Já na solicitação do plástico, são acumulados 10 pontos. Na primeira compra no site, 20 pontos. E a cada mil somados em compras no Mercado Livre, ganham-se outros 50 pontos. Com o cartão de crédito Mercado Livre, damos um passo importante para tornar a jornada de compra ainda mais completa no Marketplace. Oferecer um cartão acessível e com um programa de benefícios atraente está em linha com nossa missão de promover a inclusão financeira, afirma Túlio de Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, fintech do Mercado Livre, que desenvolveu o cartão. Somos líderes no segmento de cartões de crédito e ficamos contentes por ampliar tal liderança por meio de parcerias como estas com o Mercado Livre. O projeto que desenvolvemos em conjunto atende uma expectativa forte do público e contribui para a meta do setor de cartões de conquistar 60% de representatividade no consumo das famílias brasileiras até 2022, afirma Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco. Estamos confiantes no potencial de crescimento desta solução, que se diferencia pelo seu poder de inclusão financeira. A Visa agregou mais valor ao produto ao trazer todo o seu leque de benefícios e serviços oferecendo conveniência e segurança ao consumidor que faz suas compras no Mercado Livre. Além de trazer mais uma opção relevante para as compras no mundo físico, conta Fernando Pantaleão, vice-presidente de vendas e soluções para o comércio da Visa do Brasil. Um aplicativo criado especialmente para o cartão Mercado Livre contém funcionalidades como geração de cartões virtuais para compras únicas e para pagamentos recorrentes, sem a necessidade de desbloquear, sem estar com o cartão físico em mãos, desbloqueio e bloqueio temporário e consulta de gastos, entre outras. O atendimento ao cliente é realizado diretamente no aplicativo, que também pode ser feito via chat. O plástico agrega benefícios da Itaucar com 50% de desconto em cinemas e teatros e da Visa para cartões Gold como seguro, compras e serviços de viagem, entre outras vantagens. Inicialmente, o cartão será disponibilizado mediante a aceitação do convite feito a cliente pré-aprovado do Mercado Livre, que receberão uma comunicação por e-mail e poderão requisitá-los ao clicar Eu Quero Meu Cartão. Demais interessados poderão solicitar o cartão pela plataforma Mercado Livre e terão seus pedidos analisados a partir de julho. Confira todos os benefícios do cartão. O cartão Mercado Livre não possui anuidade. O cliente recebe 10% de volta das compras acima de R$ 100 realizadas com o novo cartão nas 970 lojas oficiais do Mercado Livre, com o cashback limitado a R$ 50 por transação. O crédito constará na fatura do cartão. O Mercado Pontos acumula 10 pontos na solicitação do cartão, 20 pontos na primeira compra no Mercado Livre e 50 pontos a cada R$ 1.000 em compras no Mercado Livre. Desconto na Itaucar, 50% de desconto em cinemas e teatros parceiros. Seguros, serviços de assistência para viagem, garantia estendida, oferecido pela Visa Gold. Parcelamento em até 15 vezes sem juros na plataforma Mercado Livre e até 12 vezes sem juros em lojas físicas ou outros e-commerce que oferecem essa condição. Que beleza, né? Soubemos de tudo, então, que esses e-mails que nós recebemos da lista, realmente você vai ficar na lista de espera só a partir, então, de julho, ou seja, só a partir do dia 1º de julho, segunda-feira, que vai começar, então, a receber a proposta para análise e aprovação. Diferente daqueles que já receberam o convite do Mercado Livre, que era só clicar e aceitar a proposta do cartão Mercado Livre, senoidade Visa Gold. Visa Gold é um cartão muito bom, pois tem vários benefícios pela Visa. Aqui eu falei apenas alguns, mas é muito bom. O vídeo 1, eu tenho taxas e outras informações. E nesse vídeo 2, eu tenho todas as informações que a assessoria de imprensa, Visa, Mercado Livre e Itaú Unibanco, mandaram para nós. Está aí, então, para vocês degustarem o segundo vídeo, então, do Mercado Livre, com todas as informações que nós estávamos precisando. Uma delas era saber se, realmente, aquele e-mail que foi enviado, que nós estávamos na lista de espera, realmente nós estamos na lista de espera. Não é verdade? Então, está aí para todo mundo saber tudo sobre o novo cartão Mercado Livre Visa Gold. É um ótimo cartão, por sinal, Visa Gold, é internacional, de graça, sem anuidade, sem tarifas. Sem tarifas, que eu digo, é você poder comprar, pagar, não pagar nenhuma tarifa. Lógico que se você pedir uma segunda via de cartão, tem tarifa, se fizer sacos, tem tarifas. Então, no vídeo 1, tem todas as informações embaixo do vídeo, para vocês saberem direito, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao Mercado Livre Visa Gold. Segundo vídeo do canal, aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.